Oi, meu bem. Estou vendo que você não está bem, mas você vai ficar bem, tá? Porque eu vou fazer uma massagem no seu rosto e você vai ficar melhor. Tá? Vou massaciar o seu face e você vai sentir mais aliviado. Vou fazer com muito carinho no teu gosto. E você vai ver como você vai se sentir melhor. Vou tirar toda essa preocupação que está na sua cabeça. E você vai ver como você vai se sentir melhor e melhor e melhor. E você vai ver como você vai se sentir melhor e melhor. E você vai ver como você vai se sentir melhor e melhor. Teu rosto está melhorando até o aspecto. Posso me sentir leslongeada de te ver melhorando e fico feliz. Pois está conseguindo fazer você relaxar. Isso, meu bem. Relaxe. 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 Muito bom. Relaxe. 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 Eu vou passar um óleozinho no seu rosto Que vai te deixar ainda mais relaxado Tá vendo? Você já está se sentindo bem melhor Soil Lush 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 Agora vou limpar esse olhinho Que eu passei no seu rosto, tá? E você vai sentir agora Todo esse peso Indo embora E você vai sentir agora O que é isso? Estou vendo Que surgiu Umas bolinhas negativas Que acredito Que era o que estava pensando Na sua cabecinha E eu vou tirar Essas bolinhas Com a minha pinça, tá? A minha pinça Ela tem um poder mágico De tirar Todas as coisas negativas Que ficam na nossa cabeça E depois que eu passei esse óleo Elas Saíram para fora do seu rosto Que baratinho O cara está cantando Isso porque Já passou Na hora de você Dormir E aí Então É Prazer Daí Tchau. Agora, eu vou pegar o meu pincel e vou varrer todas essas bolinhas, tá? Eu vou pegar o meu pincel e vou pegar o meu pincel e vou pegar o meu pincel. E um face, tirando todas essas bolinhas do teu rosto. E um face, tirando todas essas bolinhas. E um face, tirando todas essas bolinhas. Tchau. 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 Facial solstice Facial solstice Facial solstice Facial solstice Facial solstice Facial solstice Buon noite Buon noite Buon noite Buon noite Toma Relax 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 Boa noite 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 Boa noite